Os homens vivem em média sete anos menos do que as mulheres e apresentam mais doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol. A política de atenção integral à saúde do homem incentiva e alerta para a realização dos exames de rotina. Veja na reportagem da NBR. O pedreiro Nestor veio ao hospital para entregar uns exames médicos e marcar a cirurgia para retirar um nódulo encontrado na próstata. Aos 66 anos, ele procurou um serviço de saúde porque começou a sentir fortes dores. Nestor reconhece que não se cuida o suficiente. Só vem na última hora. Você trabalha a vida toda e nunca vai no médico. As mulheres sentam as dores de cabeça, que não é nadinha, só porque ela briga com a mulher de qualquer probleminha, ela vai para o médico. O homem não vai de jeito nenhum. Segundo dados do IBGE, homens brasileiros vivem em média sete anos a menos que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol. Levantamento do Ministério da Saúde registra que das mais de 665 mil mortes de homens em 2011, 175 mil foram causadas por doenças do aparelho circulatório, seguidas por causas externas. Com 119 mil mortes, câncer e tumores mataram 98 mil homens. E doenças do aparelho respiratório foram responsáveis por 66 mil mortes. Um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia mostra que 51% do público masculino não vai ao médico com regularidade e desconhece informações importantes para envelhecer com mais qualidade de vida. O diagnóstico precoce das doenças, de qualquer doença, facilita com que o tratamento seja eficaz. Quanto mais deixar a doença evoluir sem o conhecimento, mais difícil será depois para uma cura ou um tratamento adequado. Para incentivar a população masculina a adotar hábitos mais saudáveis e ampliar o acesso deste público aos serviços de saúde, há cinco anos o governo implantou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A iniciativa quer ainda prevenir doenças. Atualmente a Coordenação Nacional de Saúde dos Homens tem trabalhado em alguns eixos temáticos e estratégicos. Um é saúde sexual e produtiva, outro é paternidade e cuidado, outras são as principais doenças prevalentes, outro é enfrentamento de situações de violência e acidentes e um outro eixo que é muito importante, que é transversal a todos esses, é o eixo de acesso e acolhimento. E muitos homens já entenderam que sempre é hora de cuidar da saúde e do bem-estar. É o caso deste professor de educação física de 38 anos. Wesley pratica esportes desde a adolescência e hoje mantém o cuidado com a estética, aliando a alimentação correta e atividades físicas. Com isso, as visitas regulares aos médicos comprovam que a fórmula adotada tem dado certo. Esse estilo de vida, de ter uma alimentação legal, de você ter hábitos de vida saudável, de dormir cedo, de sempre estar fazendo exames periódicos, precisar saber como está a sua saúde, isso é importante. E tem como você ter uma vida assim, você também pode ir para uma festinha, pode de repente beber um vinho, sair uma vez ou outra da sua dieta, e você é feliz, você pode ser feliz com isso. Legenda Adriana Zanotto